e fala pessoal do canal gravar um vídeo para vocês aqui do meu laguinho galera e as alevina de tilapa aí como é que já tá o tamanho que já tá os tilapa galera tá desenvolvendo bem a xilapinha vou dar um zoom para vocês verem melhor a tilapa estão com a média de as maiores ele tá com a média de quatro meses menores ele tá com a média de três meses mais ou menos acho que a maior tá com a média de cinco meses a menor tá com a média de um quatro meses mais ou menos isso eu não marquei direito pessoal mas é por aí eu vou mostrar o girino também pessoal é um touro gigante que tá para virar mais logo logo e aí e esses girino aqui já deve virar em mago já já mês que vem galera não dá para ver direito um pouquinho longe mas eles já estão bem grandinho logo 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 já vai começar a criar perna já vou mostrar a criação de tilapa ali na gaiola também pessoal aqui é o outro laguinho aqui galera está com a média de três meses a tilapa de inverno não cresceu muito bem não pessoal tem umas cartinhas também li ó Não cresceu muito bem este Lapa não, caso que no inverno elas param de comer, se alimentar, mas agora esse mês de agosto, agora já vai começar a desenvolver de novo. Vou mostrar a gailona ali para vocês pessoal. Um pouco de comida. Essas da gailona aqui pessoal, já está com seis meses, já está no ponto já. Já bate, não dá para ver direito, mas está se alimentando lá, não tem muito não, vou jogar aqui, essas aqui estão com quatro meses. Então já comeram bem cedo pessoal, e eu só estou tratando para mostrar para vocês, mas é se alimentar. Do ração 32% de proteína, trato três vezes por dia. É isso aí pessoal. Se gostar do vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Eu crio para consumo próprio também galera, beleza? Valeu pessoal, forte abraço, fiquem todos com Deus aí. Valeu. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.